Meninos e meninas de 2017 Usem protetor solar Se apenas pudesse dar um único conselho para o futuro seria usar protetor solar Os benefícios a longo prazo do uso de protetor solar estão cientificamente provados Os restantes conselhos que dou baseiam-se unicamente na minha própria experiência Eis um conselho Desfruta do poder da beleza da tua juventude Esquece! Só vais compreender o poder da tua juventude quando esta já tiver desaparecido Mas acredita em mim Dentro de 20 anos vais olhar para as tuas fotos e compreenderás de uma maneira que não vais compreender agora as oportunidades que tiveste à tua frente E o quão fabuloso eras Não és tão gordo como imaginas Não te preocupes com o futuro ou preocupa-te se quiseres Sabendo que a preocupação é tão eficaz quanto tentar resolver uma equação de álgebra mastigando uma pastilha É quase certo que os problemas que realmente têm importância na tua vida são aqueles que nunca te passaram pela mente Tenta fazer todos os dias algo que te assuste Canta! Não trates os sentimentos alheios de forma irresponsável e não te deixes com pessoas que agem de forma irresponsável com os teus Relaxa! Não percas tempo com inveja Umas vezes ganhas outras perdes A corrida é longa e no final só podes contar contigo Lembra-te dos elogios que recebes Esquece os insultos Bem, se conseguis fazer isso diz-me como Guarda as cartas de amor Deita fora os velhos extratos bancários Estica-te Não te sintas culpado se não souberes muito bem o que ser na vida As pessoas mais interessantes que conheço não tinham aos 22 anos nenhuma ideia do que fariam Toma bastante cálcio Tens que ser gentil com os teus joelhos Vais sentir falta deles quando não funcionarem tão bem Talvez te cases, talvez não Talvez tenhas filhos, talvez não Talvez te diferencies aos 40 Talvez dances a valsa no 75º aniversário do teu casamento O que podemos fazer? Não te orgulhes nem te critiques demasiado Todas as tuas escolhas têm 50% de hipótese de dar certo tanto como as escolhas de todos nós Desfruta o teu corpo da maneira que quiseres Não tenhas medo dele nem do que as outras pessoas pensam dele É o teu melhor instrumento Dança Mesmo que o único lugar que tenhas para dançar seja a tua sala de estar Leia as instruções mesmo que depois não as sigas Não vejas revistas de beleza Só te vão fazer sentir feio Tenta entender os teus pais Nunca sabes quando é que eles irão para sempre Ser agradável para os teus irmãos Eles são o teu melhor vínculo com o teu passado E provavelmente nunca te deixarão na mão no futuro Entende que os amigos vão e veem Mas que há um cunhado deles que são preciosos E que tens de guardar com todo o carinho Trabalha no duro para ultrapassar os obstáculos geográficos e da vida Quanto mais envelheces, mais vais precisar das pessoas que te conheceram na juventude Muda-te para Nova York Mas sai antes que a cidade te transforme numa pessoa demasiado dura Muda-te para o norte da Califórnia Mas sai antes que te torne numa pessoa demasiado mole Viaja Aceita algumas verdades eternas Os preços vão sempre aumentar Os políticos vão ser sempre corruptos e mulherengos Tu também vais envelhecer E quando envelheceres, vais fantasiar quando eras jovem Os preços eram acessíveis Os políticos eram nobres de alma E as crianças respeitavam os mais velhos Respeita as pessoas mais velhas Não contes com o apoio de ninguém Talvez tenhas uma boa reforma Talvez tenhas uma esposa ou marido rico Mas nunca sabes quando um ou outro vai desaparecer Não mexas muito no teu cabelo Se não, quando tiveres 40 anos Vai parecer que tens 85 Tenha cuidado com as pessoas que te dão conselhos Mas se paciente com elas O conselho é uma forma de nostalgia Dar conselhos é uma forma de resgatar o passado do lixo Limpá-lo Esconder as partes más E reciclá-lo por um preço mais alto do que realmente vale Mas acredita em mim Quando falo de protetor solar Brother and sister Together We'll make it clear Come on Someday a spirit We'll take you And guide you back I know You can hate me But I've been waiting To be there for you And I'll be there just helping you out Whenever I can Hey 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 And I'll be there justMan